Estamos aqui na Queda Livre, minha próxima vítima é a Andy E aí garoto, está preparado? Ansioso, mas preparado Preparadão, veio com quem? Sogra, esposa, sogra... E aí sogra? E aí, cadê a esposa? Quem é a esposa? E aí, vem dar um beijinho na esposa E aí, dá um beijinho de despedida aí E aí, vamos lá, vamos ver se aprendeu mesmo O negócio da Catarina É nóis E aí, vamos lá, vamos lá E aí, vamos lá, 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 vamos E aí? E aí? Gostou? E aí, meu Deus? Fica bem-vindo Valeu Valeu, garoto Muito show, mano Parabéns, viu? Ela levanta de todo lá Cara, eu quero amortar você Não, 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 eu quero amortar você E aí, galera E aí, paizão Que maravilhoso, viu? Queda livre Valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Obrigado